Música A mulher ela tá pegando fogo, vai que nem uma coqueira, vai queimar meu coração, acesa, vai queimar meu coração, acesa, vai queimar meu coração. Apaga o lampeão, esconde o lampeão, que a dança só é boa na escuridão. Apaga o lampeão, esconde o lampeão, que a dança só é boa na escuridão. Segura! Música A gente cansa, mas que até morar aqui, é que a você mora ainda lhe dá beijo no salão, mora ainda lhe dá beijo no salão, mora ainda lhe dá beijo no salão. Apaga o lampeão, esconde o lampeão, que a dança só é boa na escuridão. Apaga o lampeão, esconde o lampeão, que a dança só é boa na escuridão. Cris! Música Nesse corral gente tem que pra morrer de dança, é boa na escuridão. Tem um mundo no pião, acesa, vai queimar meu coração, acesa, vai queimar meu coração. Apaga o lampeão, esconde o lampeão, que a dança só é boa na escuridão. Apaga o lampeão, acesa o lampeão, que a dança só é boa na escuridão. A mulherada tá pegando fogo, tá queimando o coração A cereza tá queimando o coração A cereza tá queimando o coração E a música do campeão Basta só o cor na escuridão A hora do campeão, fechando o campeão Basta só o cor na escuridão Então A gente pensa na cabeça de um olhar De um mercado sem morar E não ainda beijo no salão Não ainda beijo no salão Não ainda beijo no salão A gente está no avião A gente está no avião Mas é só o analisar E não é campeão E choro campeão E não só é pra extrairão Oh, coisa boa Ah, sim